Fala a verdade meu bem, fala a verdade pra mim É amor que tu quer ou putaria sem fim Fala a verdade meu bem, fala a verdade pra mim É amor que tu quer ou putaria sem fim Conheci uma garota Que me deu trabalho sem tirar a roupa toda Que calor, meu Deus ajuda Suave na resenha do meu parceiro arruda Fala a verdade meu bem, fala a verdade pra mim É amor que tu quer ou putaria sem fim Fala a verdade meu bem, fala a verdade pra mim É amor que tu quer ou putaria sem fim Cinco minutos de ideia, a gata já se apaixonou Todo final da frase, a gata coloca amor Atividade que eu sou, já mandei logo uma proposta Um jantazinho maneiro, um lugar que você gosta Fala a verdade meu bem, fala a verdade pra mim É amor que tu quer ou putaria sem fim Fala a verdade meu bem, fala a verdade pra mim É amor que tu quer ou putaria sem fim Conheci uma garota Que me deu trabalho sem tirar a roupa toda Que calor, que calor, meu Deus ajuda Suave na resenha do meu parceiro arruda Fala a verdade meu bem, fala a verdade pra mim É amor que tu quer ou putaria sem fim Fala a verdade meu bem, fala a verdade pra mim É amor que tu quer ou putaria sem fim Cinco minutos de ideia, a gata já se apaixonou Todo final da frase, a gata coloca amor Atividade que eu sou, já mandei logo uma proposta Um jantazinho maneiro, um lugar que você gosta Fala a verdade meu bem, fala a verdade pra mim É amor que tu quer ou putaria sem fim Fala a verdade meu bem, fala a verdade